Primeira Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12 e vamos meditar nesse texto da palavra que diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria dizível e cheia de alegria, obtendo o fim da vossa salvação, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque as tuas promessas, reveladas pelos profetas no Antigo Testamento, Pai, há muito tempo atrás, ocorreram, se realizaram, e hoje nós vivenciamos, ó Pai, a alegria da plenitude, ó Pai, da tua bondade revelada nos tempos da nossa vida através de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento pleno destas verdades, para o nosso consolo, para a nossa alegria, e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse talvez esteja sendo o texto que eu mais tenho usado nesses últimos tempos, nesses últimos meses, no gabinete pastoral. Eu trabalho na área de aconselhamento, aqui na igreja, e não tem sido poucas as pessoas que estão sofrendo, e estão ansiosas, por causa do contexto nacional. E isso atinge a muitos que sofrem mais, outros menos, mas todos somos afligidos. E essa é uma realidade. E a igreja também, o povo de Deus. Nós não estamos imunes às circunstâncias que ocorrem no mundo onde nós vivemos. O próprio Senhor Jesus, quando orou pelos Seus discípulos, esteve pedindo para que Deus não tirasse os Seus discípulos do mundo, mas que estivesse cuidando deles, das coisas más. E que o Senhor estivesse continuando a sua obra na vida dos Seus, santificando-os através da verdade. E Jesus dizia, que a palavra de Deus é a verdade. Dando a entender de que, nós como igreja, vivemos no meio do contexto do mundo, que é envolto em pecado, e consequências do pecado. E em muitos momentos, a intensidade da tristeza, da ansiedade, da angústia, aumenta. E creio que esse é um momento que nós vivemos no nosso país. Um tempo de muitas perguntas, de muitas dúvidas, e a maioria delas existencial. Semelhante, aquilo que o Senhor Jesus também previu, e já trouxe resposta, em Mateus capítulo 6, quando Ele diz que Deus sabe das necessidades que nós temos. O que comer, o que beber, e o que vestir. Mas em alguns momentos, nós ficamos até em dúvida dessas coisas básicas. Isso é algo ruim. Muitas vezes, nós não nos preocupamos, só por nossas próprias vidas. Mas pelas vidas das outras pessoas também. Porque nosso coração, ele fica atingido e sensibilizado, quando nós vemos pessoas com dificuldades. E quando nós vemos que elas são como nós. Pessoas que necessitam de ter as suas necessidades básicas, supridas. Em todas as respostas que nós encontramos na Escritura, a respeito das ansiedades do homem. A mais importante delas, que quando suprida, traz expectativa, e traz confiança de que as outras coisas podem ser resolvidas, é a necessidade de conhecer a Deus, e de esperar dEle, toda a providência necessária. Se nós pudéssemos, e tivéssemos condição hoje, de pedir para alguns dos que aqui estão, pudessem compartilhar alguns momentos das vidas deles. Eu talvez, conhecendo boa parte de vocês, poderia apontar o dedo, e dizer, conta aquele momento da sua vida para nós. Aquele momento difícil da enfermidade, aquele momento difícil da perda de um filho, da perda de um pai, aquele momento difícil da perda de um emprego. E é interessante como que em momentos como esses, o servo de Deus, quando depende do Senhor, são momentos preciosos. Porque são momentos de crescimento. São momentos de conhecimento mais profundo, de quem é Deus, e como Ele nos ama. Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. E antes de começar a análise do texto, porque Ele aponta para essa resposta, eu quero dizer para vocês, que Deus tem propósito com as crises das nossas vidas. Com cada uma delas. Com cada circunstância adversa que nós vivenciamos. Deus tem propósito individual, para cada um de nós. Ele tem propósito para essas dificuldades. E antes de mais nada, eu quero que você olhe para esse texto. São muitos os detalhes. Não teremos condição de exaurir todas as informações de Pedro, mas aquelas principais, eu gostaria que nós olhássemos, porque o que Pedro faz nesse texto, é trazer esperança, motivação, e adoração, na vida, no coração, nos lábios de um povo, que conhecia Deus, e passava por tremendas adversidades. Essa é a intenção de Pedro. Antes dele continuar toda a carta, a partir do verso de número 13, fazendo a proposta de que a igreja deveria ser santa, Pedro tem uma preocupação de dizer, por que a igreja deve ver isso? Por que nós devemos adorar? Por que nós devemos esperar? Por que nós devemos confiar? Quem é esse Deus que cuida de nós? Já no início da carta, nos seus primeiros três versos, Pedro faz uma síntese do contexto. O contexto é o autor, que é ele. E ele mesmo se reconhece, porque ele sabia que a igreja o conhecia assim, como um apóstolo, um enviado pelo Senhor Jesus, para uma tarefa específica. Ele não é um enviado de qualquer pessoa, mas ele é um enviado de Jesus, ele se identifica. Foi Jesus quem me enviou, e o propósito dele, é que ele está aqui me enviando, para algo específico, para trabalhar com os eleitos. Os eleitos que agora estão vivendo, como forasteiros da dispersão. A expressão eleitos, que é uma expressão que encontramos em outros textos da Escritura, aponta para aqueles que Deus resolveu amar, e tratar como filhos. Aqueles pelos quais Jesus Cristo veio morrer, em seu lugar. E Pedro diz, eu venho, e fui enviado pelo Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, para que essas pessoas pudessem ouvindo o Evangelho, crer. Mas estes, que são agora, vocês que creem no Senhor Jesus, vocês estão vivendo uma situação, e a situação desse povo, eles eram forasteiros. Eles eram forasteiros da dispersão. O forasteiro é aquele que vive fora da sua casa, que vive peregrinando fora da sua casa. Aquele que está fora daquele lugar, que ele vivia de origem, onde ele tinha as coisas comuns, normais, do dia a dia, que traziam tranquilidade, a ele mesmo, e a sua família, onde ele produziu o seu recurso, onde ele comprava com os seus recursos, as coisas da sua subsistência, onde ele supria as necessidades das amizades, dos relacionamentos, dos conhecimentos, dos casamentos, e coisas dessa natureza. Isso aqui era um fato histórico. Os romanos haviam chegado em Roma, em Jerusalém, e haviam perseguido os cristãos, e estes, para não serem mortos, porque criam em Jesus, eles fugiram de Jerusalém, se espalharam, e boa parte deles foi para o norte, uma região bem a norte, e ali eles foram viver ainda, dentro do Império Romano, mas não mais em Jerusalém, onde os cristãos estavam sendo dizimados, e eles foram como estavam, pegaram as suas esposas, os seus filhos, pegaram aquilo que cabia na mão, largaram tudo para trás, e foram embora, e agora eles eram forasteiros, numa região longa, chamado Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, e Bitínia. Estas são regiões, não são cidades, é como se nós pegássemos o nosso país, e observássemos os estados, é mais ou menos isso, dentro desses lugares, haviam cidades, e os crentes foram para esses lugares, os que ele chamou de eleitos, e de novo diz no versículo 2, pela pré-ciência de Deus, foram escolhidos, dentro da capacidade prévia de Deus, de determinar, e prever tudo isso, que tem um propósito, de santificar-nos, através do Espírito, para que possamos, viver em obediência, segundo a aspersão, do sangue de Cristo, que nos perdoa, nos salva, nos identifica, como povo de Deus. Então, Pedro está escrevendo a carta, não para incrédulos, ele escreve a sua carta, para crentes, como eu e você, mas que estão passando, por perseguição, por angústia, e eles estavam com aquela sensação, de que tinham perdido tudo, você já teve, o desprivilégio, o desprivilégio, de ter um ladrão, entrando na sua casa, para te roubar, é uma sensação muito ruim, ou aquele que chega na porta, do seu carro, com um revólver, e manda você sair do carro, e diz sai, e você diz, sai, e você tem que sair mesmo, e ele leva o seu carro, e você fica com aquela sensação, de vazio, é alguma coisa ruim, essas pessoas aqui, tinham sido roubadas, a sua história, a sua identidade, as suas famílias, os seus bens, os seus empregos, as suas esperanças, e estavam em outros lugares, e Pedro escreve para essas pessoas, para mostrar para elas, que elas tinham motivos, para continuar suas vidas, e mais do que isso, porque esse era um propósito de Deus, e Deus tinha algo, muito mais precioso para eles, do que aquilo, que eles tinham angariado, nas suas vidas, até aquele momento, olha só o que Pedro faz, verso 3, ele começa, dizendo aquelas pessoas, bendito Deus, e Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, vou mostrar para vocês, como é o coração humano, o coração humano, é assim, quando ele está, diante de uma dificuldade, de uma perda, de uma situação desfavorável, muito grande, a primeira coisa, que passa no seu coração, é a dúvida, da sabedoria de Deus, será que Deus, sabe mesmo, o que ele está fazendo? era a hora, disso acontecer? essa pessoa, é tão jovem, essa pessoa, era tão boa, eu era um profissional, tão apegado, tão dedicado, tão bom, e eu começo, a valorizar a mim mesmo, e olhar para Deus, como se, Deus estivesse diminuindo, e eu pudesse, de alguma forma, questionar a soberania, e pudesse questionar, a bondade de Deus, e Pedro tem na sua estratégia, afirmar para aquelas pessoas, antes de tudo, que Deus, é bom, e que esse Deus bom, ele é, por ser bom, merecedor, de uma atitude, que ele chama, de dar, uma atitude, de chamá-lo, de bendito, chamá-lo, de bendito, é, enobrecer, o fato, dele ser bom, é reconhecer, a bondade dele, eu não posso, chamar Deus, de bendito, se eu não reconheço, a sua bondade, e Pedro, começa dizendo, olha queridos, Deus é bendito, e ele é bendito, esse Deus, e é o Deus, que vocês conheceram, aquele, que mandou, Jesus Cristo, como salvador de vocês, porque é o bendito, Deus e Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele, que um dia, vocês já agradeceram, por ter enviado, o seu filho, para vocês crerem, porque esses aqui, eram exleitos, que ouviram o Evangelho, e creram, e ele diz, olha, eu não estou falando, de um outro Deus, eu não estou construindo, um outro Deus, diante de vocês, ele é o verdadeiro Deus, é aquele Deus, e através de Jesus Cristo, ele nos deu algo, algo perfeito, e esse Deus é bom, ele diz, segundo a sua, muita misericórdia, ele nos regenerou, e ele nos deu, uma viva, esperança, mediante a ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, ele começa, a enumerar, feitos, graciosos, de Deus, a favor, daquelas pessoas, crentes, que viviam momentos, de dificuldade, mostrando para elas, onde estava a fonte, da alegria, e esperança delas, ele diz, na misericórdia, de Deus, e você poderia dizer, puxa, é tão difícil, ver a misericórdia, de Deus, quando a cura, não vem, é tão difícil, ver a misericórdia, chamar Deus misericordioso, quando eu não vejo, certos benefícios, chegando até mim, mas a misericórdia, segundo Pedro, ela tem que ser medida, a partir, daquilo que é maior, ele diz, através da misericórdia, Deus tratou, o nosso maior problema, Ele nos, regenerou, sabe o que é regenerar, querido? Regenerar, é quando Deus, cria, gera, uma disposição, no meu coração, para eu aceitar a Ele, como um Deus, na minha vida, porque sem que o Espírito, de Deus, haja no nosso coração, queridos, nós não temos, essa disposição, a Bíblia diz, que nós somos caídos, nós somos perdidos, Paulo diz, que nós somos mortos, nos nossos delitos, e pecados, a nossa concupiscência, o nosso desejo, nos leva a pecar, a nos afastar, de Deus, e Deus, na sua misericórdia, diz Pedro, Ele tratou-nos, dando-nos, uma possibilidade, de vida, porque Ele nos dá, a essência da vida, regenerar, é quando Deus, coloca o princípio, de vida, no nosso coração, e através disso, nós cremos, eu e você, só podemos, crer em Jesus, em um momento, da nossa vida, porque Deus, misericordiosamente, tocou, nos nossos corações, naquele lugar, que homem algum, toca, argumento, algum toca, a não ser o Espírito, de Deus, colocando, o princípio, de vida, que há em Cristo Jesus, em nós, qual a consequência disso? Por causa disso, nós temos uma esperança, a esperança, já não é mais, de morte, mas é uma esperança, de, vida, e vida, está intimamente, ligado, ao conceito, de, ressurreição, por isso, ele diz, mediante, a ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, queridos, Deus, venceu, o nosso maior inimigo, a morte, antes de você, pensar, no que você vai comer, beber, e vestir, lembre-se, que Deus, tratou, e tirou você, da morte, ele resgatou, a sua tendência, de ir para o inferno, ele te deu, uma esperança, viva, e, que não pode ser falha, porque essa esperança, foi conquistada, em Cristo Jesus, quando Cristo, venceu os mortos, venceu o nosso maior problema, e nos deu, segundo ele, no verso de número 4, uma herança, uma expectativa, de termos algo, a herança, sempre tem a ver, com, aquilo que nós ganhamos, daqueles, que são nossos pais, isso é herança, ser herdeiro de Deus, é termos uma herança, que Pedro diz, que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, e que está, nos céus, reservado para nós, queridos, Pedro estava dizendo para eles, vocês estão preocupados, com o que vocês perderam aqui, com as coisas, que foram deixadas para trás, com as dificuldades, que o Império Romano, traz sobre vocês, que os judeus, que não entendiam Jesus, como Salvador, traziam sobre vocês, olha, Deus, vai dar a vocês, alguma coisa, que vocês nunca, vão perder, e na verdade, já deu, ele deu uma herança, e essa herança, não pode ser, corrompida, não pode ser, deteriorada, ela não tem, nenhum comprometimento, aquilo que está sendo, prometido, ela vai ser dado, é sem mácula, é quase que impossível, você medir, é imarcessível, e está num lugar, que só Deus manda, o Império Romano, não manda, Satanás, não manda, o homem, não manda, o que Deus tem reservado, para vocês, está nos céus, num lugar glorioso, que Deus tem reservado, para nós, vivemos com Ele, o consolo, que Pedro, trazia ao coração, daquelas pessoas, era algo, celestial, e era algo, que vinha da misericórdia, de Deus, e que não poderiam, jamais, perder de vista, essas coisas, no verso de número 5, ele diz algo interessante, ele diz que nós, somos guardados, pelo poder de Deus, e isso, através da fé, para o quê? Para a salvação, que está preparada, para revelar-se, no último dia, aquela salvação, que nos leva para o céu, vós, sois guardados, pelo poder de Deus, enquanto estamos aqui, irmãos, nós não podemos, nos esquecer disso, se nós, estamos vivos, e de pé, se nós, temos a oportunidade, de adorar a Deus, se nós, temos alguma esperança, alguma força, para lutar, contra as dificuldades, até mesmo, contra, o maligno, que continuamente, tenta nos tirar, da presença de Deus, e da nossa, vida de fidelidade, de piedade, na presença de Deus, diz o texto, nós, somos, guardados, pelo, poder, deste, Deus, através da fé, que ele nos deu, mesmo, que nesses momentos, nós, sintamos, frágeis, a angústia, nos toma, ao ponto, de sentimos, algumas doenças, que são, muito comuns, nesse século, 20 e 21, as doenças, emocionais, por causa, das dificuldades, mesmo que essas coisas, possam cair, sobre a nossa cabeça, Deus, não deixou, de ser, o nosso Senhor, e ele vai, nos sustentar, e nós, somos, guardados, pelo poder dele, isso, porque, ele, é quem nos elegeu, é ele, quem nos deu a fé, e é ele, quem vai, levar-nos, até o fim, para aquilo, que está, reservado, para ser revelado, no último dia, fazendo-se, referência, a volta, de Cristo Jesus, quando ele, volta, para buscar, aqueles, que são seus, leiam comigo, por favor, o verso 6, vamos ler juntos? nisso, exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais, contristados, por várias, provações, ele disse, nestas coisas, que eu falei, para vocês, até agora, a respeito, do Deus bendito, a respeito, da sua misericórdia, da regeneração, que ele operou em nós, da esperança, que ele nos deu, porque ele venceu, todas as coisas, ele regenerou, o nosso coração, nos deu vitória, sobre a morte, sendo Jesus o primeiro, nos deu uma herança, nos céus, ele nos guarda, para que nós, possamos ir até lá, porque ele nos preserva, todos os dias, com a sua providência, ele diz, olha, todas essas coisas, têm que ser suficientes, para que vocês, possam, se alegrar, nisso, exultais, Pedro estava tirando, os olhos, daqueles crentes, das dificuldades, da vida, causadas, pelas coisas, próprias do mundo, e voltando, seus olhos, para Deus, para sua misericórdia, graça, e nos fazendo, lembrar, do que ele fez, e o que ele tem, reservado para nós, isso, é suficiente, para que tenhamos, alegria, essas são as palavras de Pedro, essas são as palavras de Deus, através de Pedro, para nós, da mesma forma, que foi para aquele povo, ele diz, olha, vocês exultem, embora, no presente, se for necessário, ele diz, por, breve, tempo, Paulo diz, que as coisas do presente, não podem ser comparadas, com a glória, para ser reveladas, Paulo estava se referindo, as coisas que Deus, tem reservado para nós, e a intenção dele, era muito semelhante, a essa, que Pedro traz, aqui nesse texto, queridos, sermos crentes, sermos espirituais, diante da crise, é não tirarmos, os olhos, o nosso coração, a nossa mente, de Deus, e de tudo aquilo, que ele é, tem feito, e prometido, a favor de nós, caso contrário, nós agiremos, como incrédulos, e vamos estar, cambaleando, de um lado, para o outro, como aqueles, que negam, a verdadeira, esperança, e não é assim, que Cristo, nos está ensinado, a fé, o povo de Deus, é o povo, da perseverança, o povo de Deus, é o povo, da esperança, o povo de Deus, é o povo, do testemunho, o povo de Deus, é o povo, que busca, sustento, do Senhor, o povo de Deus, é aquele, que joelha, a joelha, diante daquele, que pode ouvir, suas orações, do Deus, que pode intervir, na história, de um Deus, que pode tratar, corações duros, de um Deus, que pode agir, na vida, de cada um de nós, como ele já fez, na maioria de nós, nós não podemos, tirar os olhos dele, Deus, em alguns momentos, ele acha, que é necessário, sermos, contristados, por algumas provações, porque nada, que ocorre, irmãos, ocorre, sem que seja, a vontade dele, porque ele é, Deus soberano, nada, a necessidade, não está, naquilo que nós, planejamos, nos propósitos, de Deus, que muitas vezes, nós não entendemos, mas no verso 7, Pedro diz, que quando nós, passamos pelas provações, confiando, e nos alegrando, nos exultando, naquilo que Deus, já nos deu, uma vez, que passamos por isso, nós temos a nossa fé, confirmada, para que uma vez, confirmado, o valor da vossa fé, muito mais precioso, do que ouro, perecível, mesmo apurado, por fogo, redunde em louvor, glória, e honra, na revelação, de Jesus Cristo, ele está usando, uma figura, muito fácil, de ser compreendida, aqui, ele está falando, que o ouro, é apurado, por fogo, e é mesmo, o oríveis, ele pega, e coloca, sobre um metal, o ouro, e coloca, o fogo, com, muito forte, em altíssima temperatura, e, o metal, precioso, vai se desprendendo, das impurezas, e no final, você pode tirar, as impurezas, e fica só, aquilo que é, puro, o que Pedro, está dizendo, é, que Deus usa, muitas vezes, as circunstâncias, como propósito, dele, as várias provações, para nos aperfeiçoar, para nos fazer, mais dependentes, dele, para não, perdermos, de vista, quem ele é, apesar de todas, as circunstâncias, da vida, e de que as suas promessas, são válidas, e são, muito mais, gloriosos, do que aquilo, que temos, ou construímos, para nós mesmos, é isso, que Pedro, está trazendo, para aquelas pessoas, como, esperança, e eu quero dizer, aos irmãos, que nós estamos, vivendo num tempo, num país, que está buscando, esperança, e eu e você, estamos, nós estamos, buscando, tempos melhores, na questão social, na saúde, Brasil, está sendo, o maior berço, de uma das maiores, enfermidades, dos últimos tempos, onde a coisa, mais cresceu, e espalhou, para o mundo inteiro, nós temos, uma economia, que é uma das piores, em proporção, no mundo inteiro, na área de energia, nosso combustível, é o mais caro, do mundo inteiro, a política, é a, do mundo inteiro, aí a qualidade, é difícil falar, e nós estamos, no meio, de uma grande avalanche, e isso tem provado, muito a nação, e nós também, que fazemos parte dela, afinal de contas, nós vamos viver, no meio disso tudo, como os incrédulos vivem, ou vamos, no meio disso tudo, manter a nossa adoração, a Deus, e a nossa confiança, e esperança viva, no Deus, que cuida de nós, porque somente assim, irmãos, nós vamos conduzir outros, a conhecerem o mesmo Deus, que produz essa esperança, em nós, pois esse é o argumento, de Pedro, aqui no final, ele diz, olha, sobre essas verdades, quando Deus, nos faz, passar por essas situações, nós somos testados, e chegamos no final, mais apurados, e mais preciosos, isso redunda em louvor, glória, e honra, na revelação, de Jesus Cristo, ele diz, foi exatamente, sobre estas verdades, que os profetas, no passado, falavam, o fim da sua fé, a salvação, da vossa alma, foi a respeito, desta salvação, que eles indagaram, e inquiriram, os quais profetizaram, acerca da graça, que estava destinada, e é essa que nós experimentamos, Cristo Jesus, a certeza que Deus, cuida de nós, eles fizeram isso, e falaram para as pessoas, a respeito de Jesus, algo que nos foi ensinado, através do Espírito, de Deus, que iluminou a mente, daqueles homens, e que os qualificou, a nos falar, essas verdades, esse Jesus, foi revelado a nós, foi apresentado, muito tempo, agora, foi pregado, através do Evangelho, para nós, coisas que os, anjos, gostariam de fazer, o que ele está querendo mostrar, queridos, é que existe uma dinâmica, nos propósitos, históricos de Deus, lá atrás, os profetas falaram, os apóstolos, e os servos de Deus, viram ali, no tempo de Jesus, as coisas acontecendo, e aí, eles pregam o Evangelho, e dizem, até os anjos, gostariam de fazer isso, mostrando, como que, a graça de Deus, na vida da igreja, revelada por Deus, a igreja, e na igreja, através da ação, de Cristo, no nosso coração, é para o testemunho, da salvação, é para uma vivência, da salvação, é para sermos, um povo, diferente, no meio disso tudo, por isso, ele começa, no verso de número 13, dizendo, por isso, por causa, dessas verdades, cinjam o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai, inteiramente, na graça, que você está sendo, trazida, na revelação, de Jesus Cristo, Esperem, em Cristo, Jesus, e no verso 16, ele diz, sete santos, porque eu sou santo, se referindo, ao texto, do antigo testamento, o que se percebe, irmãos, é que a igreja, em uma certa medida, quando ela vive, no meio de um mundo, confuso, conflituoso, como o nosso, ela tende, a se misturar, com o mundo, nas murações, nas indignações, nas maledicências, na desesperança, nas fraquezas, e começa, em alguns momentos, até mesmo, a dar mal testemunho, da sua fé, e do seu Deus, que crê, e é exatamente, esse o momento, que Deus nos dá, para que sejamos, diferentes, para que ao invés, de murmurarmos, possamos dizer, bendito Deus, e Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, porque eu posso estar, sem ouro, e riquezas, mas eu tenho, tudo isso nos céus, eu posso, não ter esperança, nos homens, mas eu tenho, esperança em Deus, eu posso, me ajoelhar, e saber que ele, o Deus, dos deuses, o Senhor, dos senhores, me ouve, e conhece, cada uma, das minhas necessidades, esse é o tempo, da igreja, do Senhor Jesus, viver, de maneira diferente, não murmurando, contra o governo, de maneira desonrosa, apesar de, podemos questioná-lo, quando ele faz, coisas erradas, mas mesmo assim, temos que fazer, de maneira, correta, dentro da lei, e sem, desonrar, pessoas, como também, não gostaríamos, de ser desonrados, como o próprio Pedro, trata, nessa carta, que Deus, na sua misericórdia, queridos, possa pôr, nos nossos lábios, cânticos de louvores, e possa colocar, nos nossos lábios, palavras, de testemunho, de onde está, a nossa esperança, única, exclusivamente, em nosso Salvador, Jesus Cristo, vamos orar, Senhor Deus, nós, imploramos, para o que o Senhor, segundo a tua, grande bondade, continue a fazer, a tua obra, na nossa vida, Pai, ó Deus, não só, porque o nosso país, vive por momentos difíceis, mas, vivemos, num mundo caído, e sabemos, que apesar, de todas, essas dificuldades, o Senhor, é por nós, e se o Senhor, é por nós, quem será, contra nós, dê-nos a convicção, de que esta é uma verdade, revelada, pelo Senhor, e que é cumprida, ó Pai, porque o Senhor mesmo, é o Deus, acima de todas as coisas, traga para o nosso coração, ó Pai, a alegria, de servos, que dependem, do Senhor, ó Deus, certamente, é no nosso meio, irmãos, que tem passado, dificuldades, nesses últimos tempos, anseios, pelos seus trabalhos, pelo que comer, ó Deus, permita, que eles possam, depender do Senhor, e experimentar, o sustento necessário, dê a nós, como igreja, sabedoria, e sensibilidade, para percebermos, uns aos outros, e suprimos, as necessidades, uns dos outros, como a tua igreja, fez lá no início, da história dela, ajuda-nos, a amar uns aos outros, a honrarmos, uns aos outros, e adorarmos, ao Senhor, como convém, tenha misericórdia, de nós, ó Pai, ainda mais, em nome de Jesus, Amém.